Meditação da Mulher 17 de agosto, terça-feira Segundas chances Mas Ezequias tornou-se orgulhoso e não correspondeu à bondade com que foi tratado. Segundo Crônicas, capítulo 32, verso 25 Na expectativa de uma cirurgia de meu pai, de cerca de 10 horas, com riscos de perder a fala, enxertos para refazer parte do esôfago perfurado por uma prótese cervical, rejeição, infecção hospitalar, somado a seu histórico de linfoma, quimioterapia, radioterapia, uma osteomelite, longas internações e cirurgias, estávamos preocupados. Mas o entregamos nas mãos de Deus e com centenas de pessoas pedimos atuação divina naquele centro cirúrgico. Então, em menos da metade do tempo previsto, fomos informados de que apenas houvera uma pequena incisão. A prótese solta tinha sido retirada interioralmente e a lesão do esôfago cicatrizaria sozinho. Com lágrimas louvamos a Deus pela grande bênção. Ezequias, filho do ímpio Acás, foi um rei temente a Deus. Em meio ao próspero reinado, ele foi acometido de uma doença fatal. O profeta Isaías lhe disse para colocar as coisas em ordem, pois ele morreria. Angustiado, ele chorou, clamando cura a Deus. No mesmo dia, Deus mandou Isaías retornar ao seu quarto, dizendo que lhe acrescentaria 15 anos de vida. A prova disso foi a sombra do quadrante solar retroceder 10 graus. Ezequias louvou a Deus e lhe prometeu usar seu tempo, bônus, para honrá-lo. Porém, Ezequias foi reprovado logo no primeiro teste. Um antigo povo cujo homens sábios e estudantes de astronomia notaram a regressão da sombra do quadrante solar, soube do milagre e seu rei enviou embaixadores a Ezequias para saudar o rei e saber mais a respeito de Deus. Era a oportunidade de Ezequias testemunhar a eles. Em vez disso, o rei se exibiu aos embaixadores, mostrando-lhe todo o seu tesouro, imprudente. Havia ignorado o que no futuro esses políticos sem Deus fariam com os tesouros de Jerusalém. O que fazemos com as segundas chances recebidas de Deus a cada dia? Se elas não nos tornam mais humildes, amorosas, ligadas ao Criador e submissas à sua vontade, elas acabam por se tornar uma maldição e não bênção. Do que você se gloria? Da prosperidade material, das conquistas acadêmicas, da liberdade, do reconhecimento profissional? Que a cada repetida chance recebida, Deus seja honrado em sua vida, no louvor a Ele, na obediência, na intimidade com Ele e no serviço ao próximo. Meditação da Mulher, Sublime Beleza Uma publicação da Casa Publicadora Brasileira, de autoria de Miriam Gritner